Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos iniciando a nossa semana com as nossas 20 aulas. Eu espero que vocês estejam bastante atentos às nossas aulas, tá bom? Muito importante para o aprendizado de vocês, tá bom? Vamos preparando o material de vocês, tá? Hoje a nossa aula será de português. Enquanto vocês estão preparando o material de vocês, pegando o livro e se preparando para assistir a aula de hoje, eu vou estar colocando o nosso slide, tá? Então fiquem acompanhando. Na nossa aula de hoje, de português, com a data do dia 5 do 4, nós vamos estar falando sobre a interpretação de texto, tá? É importante aprendermos um pouco da interpretação de texto, porque é na interpretação que compreendemos melhor o texto, compreendemos melhor as palavras, a linguagem. Então, interpretar um texto é como você está interpretando um filme, uma novela. Então, quando assistimos um filme, né? Então, quando vamos contar para uma pessoa um filme, da qual assistimos, então a gente vai contar tudo aquilo que se aconteceu, tá? Na verdade, nós vamos contar as partes mais importantes, aquelas que você achou mais legais. Então, uma interpretação de texto é assim, fazemos a leitura do texto, após fazermos a leitura do texto, né? Vamos compreender, né? Aquela mensagem que o texto quis repassar para nós, né? Como eu falei para vocês inicialmente, quando assistimos um filme e vamos contar a história desse filme, Então, geralmente, né? Então, geralmente, né? A gente vai contar partes, né? Do filme até a pessoa entender. Assim é uma interpretação de texto. Para entender, nós precisamos ler o livro, ler o texto, para compreender, né? Então, muitas vezes, né? Não sei se acontece com vocês, mas uma forma da gente até compreender melhor uma interpretação de texto, é quando estamos fazendo essa leitura e estamos imaginando, né? Como isso ocorreu. É uma forma que também lhe ajuda a interpretar. E a nossa interpretação de texto de hoje, que é lendo o texto, vocês vão ter acesso à leitura desse texto na página 85 e 86. Então, vamos lá, turma. Coloca o livro de vocês nessas páginas. O texto, o título do texto é O Buraco no Céu. A Lenda dos Índios Caiapós. Eu não vou ler o texto, tá? Vou, como eu disse para vocês, eu vou resumir. Vou só contar um pouco da história, tá? Mas eu peço que depois vocês façam a leitura desse texto, até porque é importante vocês fazerem essa leitura, né? Ao concluirmos a nossa aula de hoje, para que vocês venham a entender melhor a história, tá? Eu vou contar um resumo, falar um pouco da história dessa lenda, né? Então, aqui, no nosso texto de hoje, ele vai falar de uma lenda. Nós sabemos que as lendas, né? É algo que não existe. Algo que é criado. É inventado pelo povo. E essa lenda dos índios, né? Ele relata, inicialmente, da história, é que eles moravam aonde? No céu. No céu, onde eles moravam, tinha tudo ali, né? Então, tinham seus alimentos, né? As suas caças. E quando, um certo dia, né? Foi encontrado um buraco, né? De tatu, né? E aí, o índio começou a cavar, 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 até que encontrou, né? A terra. Então, aí, inicia-se toda a história, né? Por quê? Porque, de um lugar, eles descobriram outro. E aí, você sabe que índios, eles vivem em tribos, né? Juntos. Né? Vários índios juntos. E a história conta, em si, né? Que ali, eles ficaram, né? Admirados, né? Em qual tal beleza era aquele outro local. Então, eles foram atrás. Eles foram à procura. A história também conta, né? De que os outros, né? Que encontraram ali, né? A terra. Contou como era, né? A vista. E ali, eles foram atrás, né? Então, eles tiveram, digamos assim, que está à procura. Levar os outros consigo. Então, eles acabaram, é que, indo, né? Voltando lá para a terra, levando-se todos, né? Então, a história é bastante interessante, né? Tem uma linguagem diferente. O texto, ele apresenta uma linguagem bastante diferente. Mas por que a Chilejane, ele vai apresentar uma linguagem diferente, né? Porque é uma linguagem indígena. Nós sabemos que uma linguagem indígena ele conta, assim, né? A história deles, a lenda deles, da maneira e da linguagem que eles viviam. Então, leiam esse texto, que vocês vão achar bastante interessante. Essa lenda. Nós sabemos que lendas são histórias que não existiram realmente. Foram criadas. E eu creio que vocês vão gostar de ler, né? Essa lenda e essa história. Então, ali, eles contam na lenda deles a forma, né? Na qual eles viviam e como eles viviam, né? Então, ali, imediatamente, quando eles descobriram esse novo lugar, eles não pensaram só em si e como eles iriam chegar até ali. Mas como iam levar todos, né? Então, eles foram e levaram todos, né? Se reuniram, se organizaram. E todos foram para aquele novo local que eles tinham encontrado, né? Então, aqui também, no finalzinho da história, conto assim. Alguns ficaram no céu e as estrelas que avistavam espaços são as suas fogueiras acesas, né? Então, alguns foram para esse novo local, outros ficaram. Então, é uma história muito linda, muito interessante, né? Leiam essa história para que vocês venham compreender essa lenda. Para ficar melhor, na hora que vocês forem ler essa história, tem um vocabulário, né? Então, eu vou dizer para vocês algumas palavras que vocês vão encontrar no texto, porém, pode acontecer que vocês não entendam, né? Por conta de uma linguagem diferente, uma palavra diferente. Talvez vocês nunca escutaram, né? Essa palavra. Mas eu vou dizer para vocês o que elas significam. Porque para quando vocês forem ler o texto de vocês, vocês tenham uma compreensão melhor, certo? Então, vamos lá. Remotos. O que significa remoto? No texto, ele vai ter o sentido de distante, recuados, antigo, teto, telhado, abrigo, proteção, amparo, cova. O que significa cova? Escavação, buraco, toca. Ânsia, aflição, preocupação, desespero, né? Retornou, regressou, voltou, tornou. Também, distinguir, diferenciar, identificar, reconhecer. Firmamento, vai significar alicerce, céu, né? Buritis, plantas da família, das calmaceias. Deliberaram, decidiram, resolveram, determinaram, né? Vertigem, desmaio, desfalecimento, né? Sim, um pouco. Então, ao ler, né, o texto, vocês irão compreender, através, né, já dessa explicação dessas palavras. Tá certo? Então, leiam o texto, compreendam. Uma dica que eu dou, ao vocês lerem o texto, é leiam e vão imaginando os acontecimentos conforme a leitura do texto. E aí, a compreensão de vocês vão ficar melhor, tá certo? Vamos aqui, a nossa aula não terminou, porque hoje a nossa aula é de português e de produção de texto. Então, vamos lá. Peguem o livro de vocês de produção de texto, tá? A nossa aula de produção de texto de hoje está lá na página 25. E vamos falar sobre os gêneres, né? Como eu disse pra vocês, as nossas aulas de produção de texto, vem relatando sobre gêneros textuais, né? E o nosso gênero textual de hoje, né? Ele está relacionado à sinopse. O que é isso, né? Vocês já ouviram falar? Provavelmente, vocês já tenham visto textos relacionados a esse gênero. Mas nunca viram que é conhecido com essa palavra, né? Então, hoje nós vamos compreender melhor os gêneros textuais relacionados a esse assunto. Vamos lá. Sinopse. É o relato de um filme, de um livro, etc. Que faz informações breves sobre a obra, Assim de apresentá-la ao público, abordando os pontos principais da história. O autor, o elenco, ou personagens, se houver. Aqui, no nosso livro de produção de texto, ele vai relatar do livro de Pedro Bandeira. Mais respeito. Eu sou criança, tá? Então, como a gente viu, né? Que sinopse, né? É um relato de um filme. Então, o que é um relato de um filme? É você falar, comentar este filme, né? Mas, né? É como aqui no nosso texto mesmo, fala aqui no nosso livro, né? Que traz informações sobre a obra, né? Aqui, né? De Pedro Bandeira, né? Vem relatando um pouco, né? Dessa forma, da seguinte forma. Todo mundo diz que as crianças devem respeitar os adultos. E os adultos? Não tem de respeitar as crianças? Este é um assunto sério, mesmo. E toda vez que um assunto é sério, o jeito é pensar nele através da poesia. Por meio dela, conseguimos dizer melhor o que sentimos, o que sonhamos e o que nos incomoda. A poesia é uma maneira de tirar o retrato dos sentimentos. E este livro é uma maneira de responder aos adultos quando eles vêm em abusos, como? Cala a boca, menininha. Pare quieto, menininho. Vá para o seu quarto, menininho. O que é isso? Não é conversa para a criança. E coisas do tipo, né? Então, aqui, ele contou um pouco, né? Sobre como as crianças são tratadas. Ele fez um pequeno relato, né? Do que vai se retratar o livro, né? O livro de Pedro Bandeira. Então, é assim, quando a gente, você pega um livro, por exemplo, se você pegar um livro e for ler esse livro, no final do livro, ele vai estar um pequeno resumo do que vai falar aquele livro. Qual a história que ele vai contar. Qual é o assunto, né? Que está se retratando aquele livro. Então, aqui, né? Na nossa aula de hoje, a gente vai ver um pouco deste gênero, tá? Então, vamos lá. As sínopes não devem pontuar a obra de maneira crítica. Quer dizer, ela não vai criticar a obra, positiva ou negativa, né? Mas apenas informar o leitor ou o espectador, né? O que aguarda. Quer dizer, o resumo, a sínopes, né? Que tem no livro, ele não está ali para criticar o livro, para falar do livro, tanto positivamente como negativamente. Não. Ele está ali para fazer uma breve do que você vai ler. Do que você vai encontrar naquele livro, tá? Digamos, se você for ler uma história, digamos aqui, da Chapeuzinho Vermelho. No final do livro, antes de você começar a história, lá você vai encontrar um pouco do que vai retratar a história que você vai ler. Então, quando você for fazer a leitura da história, você vai compreender um pouco, né? Por quê? Porque antes já foi feita uma pequena síntese daquela história. Muitas vezes, no entanto, as sínopes são fundamentais para determinar o interesse ou não do público pela produção. As sínopes não é o mesmo que um resumo, pois não abrange todo o enredo. Apenas faz com que o leitor conheça os principais momentos da obra, né? Então, aqui ele diz, não é um resumo, né? Vai ser o quê? Um pouco dos principais momentos da história, da obra, quer dizer. Agora, chegou a hora da atividade. Eu vou explicar para vocês as atividades de hoje, tá bom? Então, vamos lá. A atividade de hoje, eu vou começar pelo nosso livro de português. Vamos lá. Pegando o vídeo de vocês de português. Coloquem na página 87, tá? A gente vai começar a explicação da nossa atividade, né? Por esta página. Eu espero que nesse momento, gente, por favor, tenha maior atenção, né? Porque é aquele momento que eu vou estar explicando as atividades de como você irá fazer, tá? Então, vamos lá. Estudo do vocabulário, página 87. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, observando o sinônimo das palavras. Lembrando que o sinônimo das palavras, tá? É aquela palavra em que ela muda, mas vai ter o mesmo sentido, o mesmo significado. E aí você vai numerando, aí, certo? Na segunda tem assim. De acordo com o sinônimo das palavras do vocabulário, complete as frases. Então, vamos lá. Em tempo, muito, embaixo tem a palavra remoto. Então, você vai procurar um sinônimo que possa estar substituindo essa palavra para que você venha completar essa frase. Tia, um dia é que eu posso estar encontrando o sinônimo dessas palavras no vocabulário, tá? No vocabulário, lá você encontra as palavras que você pode estar substituindo. Tá na página 88, agora nós vamos falar trabalhando o texto. Tem assim. Pesquise o que é uma lenda e como geralmente elas são. Depois faça uma síntese da sua pesquisa e escreva abaixo. Primeiro você vai fazer uma pesquisa. Na sua pesquisa, você vai colocar lá no Google dessa forma, né? O que é uma lenda? Lá vai aparecer o significado de uma lenda. Então, com as suas palavras, tá? Você vai explicar o que é uma lenda. É possível definir com precisão quando teria acontecido a história lida? Justifique. Então, você, pela leitura do texto que você fez, dá para ter uma noção de quando aconteceu essa história, né? Sim ou não? Sim. Aí você vai ficar. Por que na história relata? Não, porque na história não conta-se nem os dias, né? Ou o momento em que aconteceram. E aí você vai explicar com as suas palavras. Terceira questão. Resuma a explicação indígena, segundo a lenda, para o surgimento das estrelas. Então, como foi que teve esse surgimento das estrelas conforme a lenda? Aí você vai explicar. Que outra origem você imaginaria para o surgimento das estrelas? De que outra forma você poderia imaginar de como surgiu as estrelas? Aí você vai responder. Trinta questão, você vai fazer uma ilustração sobre a lenda que você leu. Você vai fazer um desenho que represente a história da lenda que você fez a leitura. E isso é atividade de português. Agora, eu vou explicar para vocês a atividade de produção de texto. Que se inicia assim na página 26. Vamos lá. Coloquem aí na página 26. Que diz assim. De que trata a sínopse que você leu? Que é justamente daquele livro de Pedro Bandeira. De que relata? Segunda questão, para quem a obra é voltada? Como você conclui isso? Então, a história é voltada para quem? Para um público adulto? Um público infantil? Para quem é? Terceira questão. Você já conhecia essa obra? Você já tinha ouvido falar desse livro? Você acredita que as informações da sínopse são suficientes para estimular a curiosidade do público? Justifique sua resposta. Você acha que se uma pessoa fizer uma leitura de uma sínopse, que é falando um pouco da obra daquele livro, você acha que é a pessoa? Ela vai se interessar em ler a história? Então, essa é a sua opinião. Quarta questão. Caso não conheça, a sínopse despertou o seu interesse? Se sim, o que mais chamou sua atenção? A sínopse que foi feita a leitura, ela despertou algum interesse em você e leu o livro? Se sim, você vai dizer o que ela despertou. Qual foi o interesse que você teve? Quinta questão. A partir da leitura da sínopse, você acredita que a produção transmitida, algumas mensagens ao seu público, alvo, você acredita que, depois da leitura da sínopse, você acredita que a produção transmitida, a mensagem, ela foi conseguida transmitir para o público alvo? Sexta questão. Antes de se decidir por um seriado, livro ou filme, você costuma ler a sínopse ou apenas segue a recomendação? Quando a gente vai assistir um filme, por exemplo, eu, quando eu vou assistir um filme, eu vou ver o que é que vai relatar aquele filme. Principalmente quando você coloca, ele fala um pouquinho antes o que vai relatar a história. Então, se aquela história me despertou, me interessa em assistir, ou assista o filme. Ou você só assiste o filme, se alguém te recomendar, olha, assiste aquele filme, aquele filme é legal. Vai contar a história e começa a contar do que vai falar o filme. Então, o que é que te faz assistir ou ler um livro? É uma pessoa que te recomenda ou é porque você leu, leu, tá? Um pouco da sínopse, e aí você assiste. Teste uma questão. Você acredita que sínopse podem ser um bom meio de informação acerca de uma obra ou apenas sua leitura não é o suficiente? Aí você vai justificar a sua resposta. Pesquise a sínopse de um filme que você tem interesse de assistir e escreva no espaço abaixo. Se você tem interesse de assistir um filme, você nunca assistiu, então você vai falar um pouco da sínopse. Qualquer coisa você pode pesquisar na internet. Quem tem Netflix em casa, você pode estar verificando. Antes da gente colocar, para iniciar um filme, ele relata um pouquinho sobre o que vai falar o filme. E aquilo ali você copia no espaço abaixo aqui do nosso livro. Agora você vai escrever a sínopse do seu filme ou livro favorito. Para isso, siga algumas instruções. Para você fazer a sínopse do livro ou do filme favorito que você mais gosta, primeiro, você vai ler sínopse de outros títulos, também sejam do seu agrado. Você também vai ter que lembre-se de que seu texto deve ser imparcial, ou seja, não expõe a sua opinião sobre a obra. Não vai falar da sua opinião sobre a obra, tá? Você vai só relatar o que fala a obra. Informe ao leitor de que trata a obra que você escolheu. Não se esqueça de escrever o título e o autor da obra. Pesquise, recorte e cole imagem, que ilustre a obra que você escolheu. Aqui, tia, eu não tenho impressora na minha casa, não tenho como estar colando. Então, você pode desenhar, tá certo? E a sínopse do livro favorito ou do filme, por exemplo. Se for de um livro. Eu gosto muito da história do Pequeno Príncipe. Pronto. Você vai colocar o nome do livro, o autor, e vai escrever um pouco sobre a obra, não dando a sua opinião, tá certo? Você não vai dar a sua opinião. Você vai falar do que relata a obra dessa história. E nesse quadradinhozinho que tem embaixo, né? Tem um quadrado embaixo, tem nas linhas, você faz a síntese. E no espaço abaixo, você vai fazer a ilustração. Caso você não tenha como colar a imagem. Ai, tia, eu dei um filme. Pronto. Fô do filme. Meu filme favorito. Você escolhe qual é o seu filme favorito. Coloca o nome do filme, né? O produtor daquele filme, né? E foi que fez toda aquela criação do filme. E você vai relatar do que fala o filme que você mais gosta de assistir. Depois, se você puder colar a imagem relatando do filme, tudo bem. Senão, você pode estar desenhando, tá bom? Realizem as atividades, tá? Tanto de português como de produção. Porque, como vocês estão sabendo, né? Nós estamos com nossos encontros pelo Google Meet, justamente para estar fazendo essa correção das atividades que vocês realizam, tá? É importante a participação de vocês, porque é onde a gente vai ter aquele momento, onde a gente vai tirar aquelas dúvidas que surgem, né? Durante a nossa aula de hoje, pode acontecer de você ficar com algumas dúvidas. E essas dúvidas podem ser retiradas no nosso encontro no Google Meet, tá? Então, eu conto com a presença de vocês. Participem, tá? Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.